Aê galerinha que curte o canal Ferramentas e Dicas, professor Marinho na área videoaula ao vivo. Hoje dando continuidade aí ao nosso curso de concertos de fornos de microondas em geral na prática, mais uma super videoaula. Na videoaula de hoje vamos fazer os estudos das microchaves, vamos fazer em três módulos para vocês aprenderem tudo sobre as microchaves. Qual é o tipo, como liga, aonde liga, como é testada, quais são os principais defeitos no passo a passo para vocês. Nossos fornos microondas são constituídos basicamente de três microchaves, trabalham com a microchave de contatos normalmente abertos, de contatos normalmente fechados e microchave dupla, contatos normalmente abertos e normalmente fechados. Basicamente são constituídos de duas chaves de contatos normalmente abertos, a chave primária e a chave secundária. E uma chave monitora de contatos normalmente fechados. Contatos normalmente abertos, NO, N-open, chave primária e chave secundária. Chave monitora, contatos normalmente fechados, NC, N-clubset. E a chave dupla ou universal tem contatos normalmente abertos e contatos normalmente fechados, uma só. Vamos ensinar vocês a fazer todos os testes das microchaves switches. Então vamos estudar a microchave primária. Como eu mostrei a vocês, a microchave primária é de contatos normalmente abertos, NO, N-open. Na apostilha vem dizendo que nós fazemos os cursos, chave primária e secundária são chaves NO, N-open, contatos normalmente abertos. E a chave secundária, NC, N-clubset, contatos normalmente fechados. A escala é multímetro digital, escala de resistência ômica, BIP sonoro. Escuta aí o BIP. A chave de contatos normalmente abertos com a porta do microondas aberta e lá não BIPA. Não tem continuidade. Ao fechar, BIPA. Ao abrir, não BIPA. Ao fechar, BIPA. Essa é a maneira de fazer o teste da chave primária de contatos normalmente abertos. Porta aberta não BIPA, porta fechada BIPA. Qual é a função da chave primária? A chave primária, ela tem por finalidade fazer a alimentação da chave monitora. Vou mostrar aqui no esquema de vocês, para vocês verem. Cabo de alimentação vem uma fase para a chave primária. Para a chave primária. Da chave primária, sai, acompanha aqui, ligando o comum da chave monitora. Chave primária, cabo de alimentação, a outra fase alimentando chave monitora. Finalidade da chave primária, alimentar a chave monitora, que faz as funções do forno microondas. Vou mostrar a vocês aqui na prática. Veja aí se dá para vocês verem. Aqui, é melhor. Vou ligar o forno microondas. Painel está aceso. Chave monitora conectada. Chave secundária conectada. Chave primária conectada. Chave primária boa, aciona os componentes. Trinta segundos, ela aciona os componentes. Ao abrir, desaciona os componentes. Ao fechar, aciona os componentes. Entra a tensão de alimentação na chave monitora, certo? Vou mostrar a vocês um defeito. Se essa chave primária, ela der defeito na mola, não fechar os contatos com a porta fechada, veja o que acontece. É mesmo de que eu desconecto aqui. Deixa eu desconectar aqui para vocês verem. Desconectei um fio da microchave primária fazendo a simulação que ela está sem dar continuidade. Liga normalmente, a gente aciona, o display funciona, mas não liga ventilador, nem motor do prato, nem alta tensão. Porque cortou a tensão da chave monitora, certo? Ela boa, aciona. Outro defeito que pode apresentar na chave primária, Se ela entrar em curto, ao abrir a porta não vai desacionar o forno microondas. Se ela entrar em curto, ao abrir a porta o microondas continua funcionando normalmente com a porta aberta. Então, ela é a proteção, como todas as outras microchaves, de porta aberta e tem a finalidade de alimentar a chave monitora. Não interrompa em ligamento de display. Ela tem a finalidade de proteger a porta aberta, desacionando a chave monitora. Então, ela alimenta a chave monitora. Galerinha, professor Marinho está se despedindo. Na próxima videoaula vamos ensinar vocês aí o teste e para que serve, como ligar da chave monitora. A chave primária, o teste é de resistência ômica BIP sonoro, porta aberta não BIPA, porta fechada BIPA. Chave de contatos normalmente abertos NUPEN, N-O. Galerinha, foi a nós, grupo de assistência técnica do canal. Já somos 100 participantes. Vem-te embora. Apenas 10 reais mensais para ajudar a internet e a energia elétrica do canal. O grupo lá tira dúvidas de celular, micro-ondas, ventiladores, refrigeração, máquina de lavar, forno, micro-ondas e etc e tal. É top das galácticas. TV também. Vem-te embora, participa. 10 reais. Fazemos cursos também por videochamada. Estamos com turmas abertas em micro-ondas. Nós ensinamos aí todos esses macetes aí no curso para vocês. Videoaula dada. Amanhã vou fazer a videoaula da chave monitora. Fui, é nóis. E na sequência a chave secundária. Como liga para que serve e quais são as suas funcionalidades. Fui, dedo no like. Fui, tchau. Fui. Fui.